E aí, pessoal, tudo em Riba? Vamos continuar aqui? Vamos lá! Então, na nossa última aula, descobrimos o mundo das contas de resultado. Então, além do mundo das contas patrimoniais, ativo, passivo e patrimônio líquido, nós temos contas de resultado, receitas e despesas. As receitas aumentam com o crédito, enquanto as despesas com o débito. Fechamos a aula com esse conhecimento. Aumentamos o ativo, temos uma receita. Diminui o passivo, temos uma receita. Aumentamos o passivo, temos uma despesa. Diminuímos o ativo, temos uma despesa. Beleza, mas como é que ficam os lançamentos contábeis para esse tipo de registro? E como que isso pode aparecer assim no dia a dia da empresa? Vamos ver três exemplos aqui hoje. Então, a ideia hoje é aprendermos a como registrar as contas de resultado. Então, três exemplos, vamos praticar aqui, vamos ver como é que fica isso. Vamos lá, vem comigo. Então, aqui, planilha 2, primeiro exemplo. Vamos pagar uma conta de água. Então, vamos supor, estamos aqui no mês de abril e a conta de água chegou já, a conta fechou no dia 30 de abril, chegou e já vou pagar no dia 30 de abril. Ou seja, vou fazer o pagamento da conta realmente do mês que eu usei a conta de água. É um caso fictício aqui, isso para a gente começar a entender esse processo. Então, vamos lá. Como que ficaria esses lançamentos? Vamos fazer um rascunho aqui primeiro para a gente entender. Olha, eu vou ter um débito, é um lançamento de primeira forma, tá? Eu vou ter um débito e um crédito. Aonde que vai o débito? Então, pagamento de conta de água. Opa, o que está surgindo na minha empresa? Então, débito é o destino. Por que eu estou fazendo esse pagamento? É para não ter dívida, né? É por causa de uma água que eu estou usando. Olha, usei o bem, eu estou usando o bem, o bem está saindo da minha empresa. Então, chegou a água, eu usei, ela saiu. Quando eu falo que eu usei o bem, o bem saiu da minha empresa, é um forte indício de despesa, tá? Então, despesa com água. Beleza, mas eu usei esse bem, ok, mas alguma coisa eu fiz para usar ele. O que foi? Nesse caso, eu já fiz o pagamento. Então, eu paguei essa água, saiu o dinheiro do caixa. O débito e o crédito são de R$100. Como que ficaria isso em razonete? Vamos montar, então, eu vou tirar a gente de grade aqui para facilitar. Vamos montar os nossos amigos razonetes aqui. Como é que ficaria isso aqui em razonete? Vamos lá, vou criar dois razonetes aqui. Até é bom para a gente ver como criar um razonete, né? Fiz aqui duas linhas aqui, aí eu vou escrever aqui, conta. A conta despesa com água, normalmente nos livros contábeis, aparece só com o nome água, tá? A água ou água e luz. A palavra despesa normalmente não aparece. Então, vamos começar a trabalhar assim. Então, água aqui e aqui caixa. Então, eu coloquei a palavra e centralizei aqui, mesclei as duas células para ficar no meio aqui. Ok, como é que funciona o nosso razonete? Lado esquerdo, débito. Lado direito, crédito. Então, água, eu tive um débito. R$100 aqui em água. E caixa aqui, R$100. O débito aqui e o crédito aqui. Eu vou só alinhar à esquerda aqui. Então, aqui ficam os nossos lançamentos nesse movimento, tá? Essa água, lembrando, é uma conta de resultado. Então, não está impactando diretamente o patrimônio. E aqui está diminuindo o meu ativo. Tanto naquele caso lá, quando aparece uma despesa, diminuição do ativo. Então, diminuiu o ativo e aumentou a despesa da minha empresa. Beleza? Vamos para o próximo passo aqui, então. Agora, vamos ter salários. Vou pagar um salário no valor de R$20.000. E depois eu vou reconhecer o salário de R$25.000. Ok. Esse salário, eu estou pagando ele no quinto dia último. Então, não é o salário do mês corrente. Estamos no mês de abril. Não será pago o salário do mês de abril. Vai ser pago em abril o salário de março. Vai ser pago em maio o salário de abril. E assim por diante. Como é que fica isso? Vamos fazer primeiro o lançamento aqui. Pagamento de salário de R$20.000. Vou colocar no razonete direto aqui já. Então, só para ganhar tempo, copiei o razonete ali em cima. Então, eu vou ter quais razonetes aqui? Olha, pagamento de salário. Quando o trabalhador trabalha na minha empresa e eu não faço o pagamento, eu fico com uma dívida registrada. Onde que essa dívida fica registrada? Na conta salários. Então, é como se tivesse um valor de R$20.000 aqui. Falar assim, olha, eu tenho uma dívida aqui de R$20.000. Vou pagar quando eu puder. E aí, chegou o momento. Vou pagar aqui R$20.000. Então, sai R$20.000 aqui. Eu estou diminuindo o passivo meu. Passivo, lembrando, é crédito. Quando eu faço a diminuição dele, é um débito. Então, eu tinha uma dívida. Isso aqui é a salda inicial. Isso aqui era lá do mês passado. Ela estava no balanço. Aí, eu fiz o débito aqui. Nesse momento, minha empresa não tem dívida nenhuma com salários. Caso fictício. Logicamente, na prática, aqui teremos, por exemplo, o 13º, que é pago uma vez por mês. A todo mês, o contador tem que registrar uma parte daquele 13º nas dívidas de salários. Mesma coisa, todos os outros benefícios trabalhistas. Porque quando aquele trabalhador sair da empresa, ele vai ter o direito de levar tudo aquilo. Eu trabalhei, por exemplo, no mês de janeiro. Janeiro, fevereiro, março. Três meses. Eu ia receber o 13º somente em julho, por exemplo. Com esse aí de férias, alguma coisa assim. Se eu pedir demissão em abril, eu tenho direito a três dozeavos do meu 13º. Então, tem que estar registrado nos encargos trabalhistas, nos salários a pagar, toda essa dívida que vai acontecendo mês a mês. Então, não é só o salário em si. Só para a gente dar um exemplo aqui. Então, olha, saiu aqui a dívida, 20 mil. Não tenho dívida nenhuma aqui. Tá, como é que eu paguei isso? Ah, eu paguei via transferência bancária. Então, saiu o dinheiro do banco. Banco, 20 mil. Então, eu vou pintar aqui, só para a gente falar, olha, Então, esse recurso aqui é referente a esse pagamento aqui. Beleza? Ok. E o próximo aqui. Reconhecimento de salários no valor de 25 mil. E agora, hein? Olha, o que é um reconhecimento? É o famoso, eu sei que devo, pago o quanto puder, tá? Para fechar o mês, eu sei que estou devendo os salários, vou pagar no quinto dia útil. Então, eu vou reconhecer que eu tenho essa dívida. Como que eu reconheço que eu tenho uma dívida? Eu vou reconhecer o passivo. Então, eu vou colocar aqui, em cima de mim aqui, o passivo de 25 mil. Tá aqui, ó. Esses 25 mil, eu estou falando, olha, eu tenho uma dívida de 25 mil reais. Pronto. Quanto que eu vou pagar? Quinto dia útil, um dia eu pago. Beleza, cuidado, eu tenho o crédito aqui. Cadê o débito? Vamos montar o débito aqui. Vou copiar aqui o razonete para facilitar a nossa vida. Qual que vai ser o débito dessa conta aqui? E aí, que razonete que vocês acham que eu vou criar aqui? Essa origem aqui, desse lançamento, vai gerar um ativo para mim? Vai gerar o quê? Por que eu estou criando essa dívida aqui? Porque eu estou usando a mão de obra do meu trabalhador. Falei a palavra mágica, o verbo é usar. Eu usei a mão de obra do meu trabalhador. Quando eu falo que eu usei a mão de obra dele no mês, é conta de resultado. Aí, seguindo o exemplo da conta de água ali, salários. Seria despesa com salários. Débito ou crédito? Débito no valor de R$ 25 mil. Despesa, não tem o que pensar, gente. Despesa é débito. Receita, quando tiver uma receita, vai ser um crédito. Então, não tem o que pensar aqui. E aí, vamos pintar aqui da mesma cor, só para facilitar a nossa visualização. Então, salários. Eu criei uma dívida aqui e falei, olha, tive essa despesa, reconheci essa despesa. Então, quando eu tenho um reconhecimento, eu reconheço nas contas de despesa. E quando eu faço o pagamento, eu suponho, olha, então ele trabalhou mês passado, esse mês eu faço o pagamento. Poderia ter uma expressão, igual tem o pagamento da conta de água aqui, pagamento do mês. Se fosse pagamento de salário do mês, eu não teria a conta de salários a pagar. Seria diretamente banco e salários, igual aconteceu aqui, a conta água e a conta caixa. Lembrando que o caixa eu uso quando é dinheiro vivo e o banco é quando sai dinheiro da minha conta bancária. Beleza? Então, vamos para o nosso último exemplo aqui. Vou comprar um terreno a prazo no valor de R$ 80 mil. Então, deixa eu copiar os razonetes aqui, para ganhar um tempo. Apago aqui e tiro a formatação das cores. Beleza. Vou comprar um terreno a prazo. Então, vou colocar aqui terreno. Lembrando, terreno é uma conta do ativo. Ativo, não circulante. Como vou vender esse terreno? Vamos supor que ele é um investimento. Então, está lá no grupo de investimento. R$ 80 mil. Um, dois, três. E a prazo. Então, vou criar uma dívida aqui, contas a pagar. Olha, quando eu compro algo, não tenho despesa, custo nenhum. Muitas vezes as pessoas confundem isso também. Pensa, ah, mas eu estou comprando, eu vou ter uma despesa. Não. A despesa é quando eu usei aquele bem, quando aquilo foi gasto. Vamos ver isso aqui agora. R$ 80 mil no contas a pagar. E aí, agora, venda de... Está veículo aqui, mas é terreno. Venda de terreno. Então, esse mesmo terreno que eu paguei R$ 80 mil, agora eu vou vender ele. Por quanto? R$ 100 mil. Beleza. E agora, como é que eu registro isso? Vamos pintar aqui da mesma cor, só para eu informar que esses lançamentos são... Um é o débito e o crédito do outro, é a contrapartida um do outro. Então, aqui, pessoal, olha, vai sair esse terreno. Então, crédito do terreno. Tá? Então, vai sair. Por qual valor esse terreno vai sair? Pelo valor que ele custou para mim, tá? Cuidado aqui. Se eu colocar R$ 100 mil aqui, eu vou falar, olha, eu tenho um terreno no valor de menos R$ 20 mil. Credor R$ 20 mil. Isso não existe. Está saindo para mim esse terreno. Esse terreno para mim, quanto que eu paguei nele? R$ 80 mil. Então, ele vai sair também por R$ 80 mil. Cuidado com isso, tá? Se eu comprei um celular por R$ 1.000, vendi por R$ 2.000, esse celular saiu para mim, custou para mim R$ 1.000. Então, quando eu vender ele, vai sair pelo valor que eu paguei. Então, saiu R$ 80 mil. Eu usei ele, eu gastei ele, eu passei esse terreno adiante. Ou seja, vai ser uma conta de resultado aqui. Qual conta de resultado que vocês acham que vai ser? Venda de terreno? Seria uma conta chamada de despesa alienação. Eu estou passando o meu bem adiante, tá? Então, alienação de bens. Seria uma forma resumida dessa conta. Então, eu estou alienando. Olha, R$ 80 mil, vai sair, qual que é a despesa dele? É o tanto que custou. Gente, sem pensar em mais nada, tá? Cuidado! Essa parte tem muita gente que erra por bobeira. Vai lá e coloca R$ 100 mil aqui. Não, gente. O que custou para mim, a minha despesa, o valor que eu paguei lá no passado, que estava registrado. Então, R$ 80 mil. Saio do terreno para R$ 80 mil, despesa de R$ 80 mil. Ok, mas e esse R$ 100 mil? Esse R$ 100 mil é uma outra parte. Eu vou ter que guardar agora que, olha, quando eu vendo algo, eu tenho no mínimo dois lançamentos. Eu tenho o lançamento do que eu vendi e o que eu recebi pela venda. Então, guardem aí. Lançamento do que eu vendi e do que eu recebi pela venda. Aqui, eu registrei o que eu vendi. Eu vendi o terreno, R$ 80 mil. Vamos registrar agora a outra parte desse lançamento. Copiar aqui, colocar até aqui embaixo. Separado. Como que fica? Eu vendi isso a prazo. O que eu ganhei com essa venda? O que registrou no meu ativo? O direito que eu tenho de receber. Então, é um contas a receber. Eu vou receber esse valor aqui no valor de R$ 100 mil, aumentando o meu ativo. É um débito. Beleza? Então, registrei aqui um débito no meu ativo. Beleza, e qual é a contrapartida? Opa, eu acabei de falar, eu ganhei esse valor. Agora, a palavra-chave é para a nossa receita. Eu ganhei esse R$ 100 mil aqui, e aí seria uma receita de venda, de alienação, no valor de R$ 100 mil. Então, olha que bonito. Quando eu vendo algo, algo sai. A despesa é por aquele valor que esse bem saiu. E eu tenho uma receita, e a receita é pelo valor que esse bem entrou. Vou separar aqui. Então, R$ 80 mil de despesa, R$ 100 mil de receita. Qual é o lucro dessa operação? É a minha receita menos a minha despesa. R$ 80 mil, né? Então, vai dar R$ 100 mil menos R$ 80 mil, é o lucro dessa operação. Então, uma simples venda, a venda é a parte que algo sai da minha empresa. Então, saiu o bem da minha empresa, se saiu algo, algo entrou. Eu registro o que saiu, novamente os R$ 80 mil aqui, e registro o que entrou, os R$ 100 mil. Falou venda, gente. Vamos pensar, opa, eu tenho no mínimo dois lançamentos. Por que no mínimo? Posso ter mais? Posso. Isso aí seria impostos, mas vamos trabalhar com isso aqui agora. Lançar só nos valores do que saiu e do que entrou. Beleza? E aí, o nosso próximo passo para saber realmente o lucro de toda a operação é que eu tive outras despesas aqui em cima. Então, eu tenho que considerar todas as despesas e todas as receitas para saber se eu tive realmente um lucro ou prejuízo. E aí, nós vamos ver como que chegamos nessa questão lucro ou prejuízo, através da apuração do resultado do exercício, famoso ARI. E aí é o assunto da nossa próxima aula. Beleza? Então, gente, bons estudos aí e... E aí, até. E aí, até.